Olha, continua a operação Esvazia Estoque aqui na Viver Bem Móveis. Só pra você entender, tem produtos com até 60% de desconto. Uma variedade incrível de estofados, mesa de jantar, mesa de centro, mesa de canto, poltronas, cadeiras. Bom, você vai deixar sua casa bacana pagando pouco. Isso aí, Igor. Vamos lá então, sofazão. Olha só, gente, esse sofá é um sofá retrátil, reclinável, várias opções de tecido. Ele tem manta siliconada, é super confortável por apenas 15 vezes de R$ 1,99. E a pronta entrega. Pronta entrega, já compra, já leva. Gostou? Olha, tem também mais facilidade ainda pra você pagar até 24 vezes no boleto. É incrível. No cartão, no cheque. Aqui não perde negócio. Tem uma variedade incrível que eu quero que você venha negociar com eles. Vale a pena a sua visita. São dois endereços, nova loja lá em Santo André. Isso, na Avenida Pereira Barreto, número 1800. E aqui em Santana. Na Avenida Zacnarch, número 72. E tem WhatsApp também, ó. Manda mensagem no 958-370-185. De domingo a domingo, esperando você, uma loja incrível e com desconto lá pra você, hein.